Fala pessoal do YouTube, como é que vocês estão, tudo bem? Gente, estamos aqui em Rio das Oças, gente, tá doido de ano, tô gravando por você, hoje é domingão Ou é sábado, ou é sábado, tô aqui gravando por você, uma boa gente, esse vídeo vai sair domingo, amanhã Tô gravando por você, então aqui no Pé do Poço Treva, Pé da Rodovia Serra, que é onde você entra Esse é o principal acesso do Rio, quando você vem do Rio, você passa por aí, passa por esse trevo, vamos parar no posto, aqui tem um posto, aqui tem um posto, bom, a NGNV aqui, Mas essa bomba, ali ó, é a minha maior pressão, ela tá ali, e as de lá não são boas Vou dar um pião aí pra mostrar pra vocês, inconveniência em farmácia Vou dar um corte aí pessoal, aí pessoal ó, tô aqui na beira da rodovia, gente Ali é, pra lá Barra de São João, pra lá Macaé, pra lá Barra de São João, Cabo Frio, Arraio do Cabo, É, o distrito de Arraio do Cabo, que é Monte Alto, o Namá, que é distrito de Cabo Frio também Pra lá, só pegar a sua rodovia direto aí, entendeu? E pra lá, você vai pra essa região aqui Não sou dois e até essa isso aqui não, cara, que isso aqui é perigoso Só durava os carros, então gente vindo do Rio, gente vindo do Rio É, Rocha é o distrito de Rio das Roças, você pega aí, pega por aqui E tem a opção, sabe da onde? Tem a opção, eu acho que eu nunca gravei Não sei se eu gravei, mas eu acho que eu não gravei Que você vai lá em, na roça, lá em Rio de Janeiro, tem um cano de roça Que é qual o nome do local? Que é lá em Rio de Janeiro, tem uma entrada, tem uma subida Só é 30 estradas de terra pra você ir pra Rocha Leão Eu não sei, que eu nunca peguei aquela estrada Aqui é o principal posto de Rio das Roças Tem um posto BR pra lá, só que não tem GNV, é o erro deles Resumo, eu fiz, eu tô fazendo, eu tô fazendo auto-escola E é legal, só não posso gravar lá, né gente? Eu tô fazendo auto-escola, só não posso gravar lá Está bom, gente? Meu pai foi pra lá, ó Mas, gente, quando a gente sai do polo, eu continuo gravando Eu vou gravar o rolê, porque hoje eu vivo por aí Sabadão, esse vídeo, provavelmente vai sair domingo Aí, domingo ou segunda, mas provavelmente é domingo Que a mãe não tem nada pra gente fazer E talvez, eu faça um próximo vídeo Eu não sei quando que eu vou postar Mas amanhã vai para a direção, não tem nada para a direção municipal amanhã Então, nem sei quem vai ganhar aqui Eu tenho o meu candidato, mas Vota secreto, eu não vou divulgar para ninguém Para não influenciar ninguém Vota secreto, na minha opinião Vota secreto O lavador Vota secreto, na minha opinião Ó as bombas Mas também, pode gravar, porque aqui é outro Só um abraço, gente Pessoal, tá aqui, ó Tamo aqui Já abastecemos o carro Agora, vamo embora, gente Vamo embora Dar um passeio com vocês Saímos do posto Vocês viram aí Vamos pegar um pedaço Finalzinho na rodovia ser a mão Na rodovia ser a mão Vamos pegar o finalzinho dela Finalzinho dela Finalzinho dela tem um porro da polícia Mas acho que não fica ninguém ali, não Não sei O próximo porro desse é lá em barra Que é de cedo de Casimir Ô gente Só lembrando, gente Se você já não é inscrito Inscreva-se no canal, deixe seu like, deixe seu comentário Diga o que vocês acharem Porque a gente fica nesse canal, gente Tem vídeo de eletrônico, tem vídeo de tudo aqui E eu pretendo voltar com os vídeos de eletrônica, gente Eu pretendo voltar Só porque eu pretendo voltar Porque... Pelo momento não tá tendo nada pra me fazer Eu pretendo voltar sim Pelo momento eu não tô pegando mais nada Nem um celular meu com defeito Mas eu pretendo pegar sim, entendeu? Pegar alguma coisa, gravar vídeo pra vocês Então inscreva-se, só porque você não perdeu os vídeos Porque o meu canal é bom, gente O meu canal tem vídeo de viagens Tem até gameplay antigo E deve ter um ano, um ano e pouco que eu fiz as gameplays Deve ter um ano, um ano e pouco Deve ter um ano, um ano e pouco que eu fiz as gameplays Deve ter um ano, um ano e pouco Só que eu fiz, só que no meu aviso assim Não lembro porque eu parei, mas eu pretendo voltar, gente Sinceramente eu pretendo voltar, sabe por quê? Porque eu acho legal as gameplays, gente Eu acho legal Eu acho legal porque eu me divirto gravando isso Só que eu não... Às vezes eu não gravo e faço outras coisas Por enrolar, mas eu pretendo que eu vou voltar logo logo Só não vou apanhar que vai ter nesse mês Eu não prometo, mas se tiver Esses crianças vão perder as novidades do canal Eu tô apanhando bastante vídeo novos pra vocês Vídeos novos, viagens Na hora que tá chegando o final do ano aí Os crianças vão perder as próximas viagens que eu vou fazer, gente Vou levar vocês junto comigo Lógico que numa viagem A gente não grava tudo que a gente tá falando que tem Não tem como Mas a gente tenta gravar o máximo Então quando eu viajo eu gravo É muito vídeo que eu gravo pra vocês, entendeu? Eu gravo bastante vídeo pra vocês Entendeu? Olha o... Olha o Maza O santo tá frio Tá fresco, galera Não tô assistindo frio, mas tá fresco Pessoal pescando O pessoal pescando ali Deixa eu ver o que é agora Agora são 5h30 da tarde 17h30 É o 7h30 agora É o 7h30 agora Gente, antes que vocês me perguntem É... Eu pretendo fazer curso no ano que vem Depois vai acabar a autoescola A autoescola acaba esse ano Só falta eu fazer a prova, entendeu? Só falta eu fazer a prova, fazer a direção Dirigir o carro E depois eu... Passar uma prova do carro Mas... Mas... Falta isso praticamente Porque a aula de sal eu já fiz Já finalizei Só falta a máquina Com a prova E eu tô estudando aí Só volto a fazer isso Eu vou tirar minha habilitação Vou começar um curso Eu não sei de quem Eu tô analisando ainda Eu vou começar um curso Se Deus quiser Se Deus quiser Eu vou começar um curso A gente vem, né gente Passa com o seu... Andou, gente? Então no centro Centro de ir das ossas E até esse tipo de bosta E pra lá É praia do bosta Praia do bosta Cara, é praia do bosta Cara, é bem... Tudo aqui Daqui a pouco começa e fecha Daqui a pouco Que amanhã eles são... Eles são municipal Amanhã Eles são municipal Amanhã Aí eu não sei se vou conseguir Mas amanhã eu vou tentar Gravar pra vocês Eu não... Eu falei lá no posto Que voto é secreto Que eu não vou comentar De candidato aqui Eu não vou comentar De candidato que voto é secreto Mas a gente vai Vota inconsciente, gente Eu vou dar um conselho pra vocês Sobre... Sobre as eleições Então eu posto esse vídeo mesmo Pessoal, vocês tem que votar Não é... Vocês tem que votar Como é que se diz? Numa pessoa honesta Vocês tem que votar Em pessoas melhores Não é votar em gente Que tem processo Pô, tem gente que tem processo E a gente não sabe Que não é divulgado na mídia Vocês tem que evitar De votar nesse pessoal Com processo Entendeu? Vocês tem que evitar De votar nesse pessoal Que tem processo E os pessoal que... Já foram preso evitem Entendeu? É melhor vocês evitarem Porque se você votar nas pessoas Tem a grande possibilidade Do Brasil Não é do Brasil Mas qualquer país Que acontece isso Que acontece Vota em presidentes Ou em pessoal Governadores Prefeitos já foram presos No processo Aí acontece isso, gente O cara... Entra anos, sai anos Entra anos, sai anos Entra anos, sai anos E a cidade não muda Entendeu? É isso que vocês querem Para o Brasil Para a cidade de vocês Vocês querem Uma... Uma cidade Que não muda Que entra anos Sai anos Entra anos, sai anos Só muda o básico Às vezes nem o básico Só pior Entendeu? É bom vocês analisarem Que nem todo prefeito Nem todo prefeito Tá... Vai poder Esse que ainda tá de novo O problema de Deus Não vai poder E vai ter que dar Para outra pessoa Dar lugar para outro Como se diz Então analisem bem De votarem Entendeu, gente? Analisem bem Então analisem bem Quem vocês vão votar Pensem bem Para melhorar o Brasil Para melhorar a cidade Vocês Para melhorar os estados Melhorar tudo Porque no Brasil O Brasil só não muda Porque a gente não quer Porque os brasileiros Infelizmente a maioria Não quer que mude Porque Meu canal não é tipo Eu tô falando Porque amanhã eles são Entendeu? Eu tô falando Porque o Brasil Não muda Porque Porque a gente vota A gente põe esse pessoal lá Porque se a gente não quisesse A gente não colocaria A gente não colocaria Esse pessoal Caso a gente não quisesse Vocês É Muitas vezes falam Ah tá o Fulano robô Fulano é inocente Fulano não Fulano é inocente Ah cara Você tem que votar em Em Quem não tem processo Entendeu? Mas vamos mudar em assunto Gente Isso aí você já sabe Todo mundo já sabe Oi gente aqui No canal Eu vou falar um negócio Sobre eletrônico com vocês Interessante que eu tava vendo Hoje Hoje não Foi um tempo atrás Que eu vi Não sei se você já via Mas é um Propaganda Dessas Propaganda De iPhone réplica Eu tava vendo isso aí Um tempo atrás aí Eu pensei assim Algum dia eu vou comentar sobre isso Hoje chegou o dia Que eu tô gravando aqui Eu vou comentar com vocês Sabe o que eu cheguei A conclusão Não vale a pena Gente Sabe por que? Você comprou Uma réplica daquela Ah Tudo bem Comprou Porque a réplica de celular Na verdade Que é tirar duas alegrias O dia que você compra O dia que você fica livre Sabe por que? Porque a verdade é o seguinte gente Você fica livre O dia que você compra O dia que você fica livre Por que? É Porque eu digo Quando você compra aquela Face Mas depois você vê que não presta Vamos supor Ela deu algum defeito Você pode jogar fora É descartável Por que? Porque a O celular Você não consegue peça Vamos supor É um Conector de carga Mas não é qualquer Conector de carga Que eu posso colocar Porque o iPhone Eu não sei se algum iPhone Se troca o conector Mas na réplica Você não acha nem a subplaca E esse não é o problema Nem o paralelo Que serve Para o original Serve na réplica Que muitas vezes Você Pode até ser parecido Mas muitas vezes Não encaixa O parafuso é diferente Entendeu? O parafuso na mesma profundidade E outra Técnico Não vai querer Perder o tempo de abrir Uma réplica Sem saber se vai Dar louco Entendeu? O técnico Não vai querer Aqui é costa azul Aqui é costa azul Tá gente? Brilhão Deixa pra lá Estimulou sorvete Sorvete é bom Não sei se tem no Brasil todo Mas aqui na região dos lagos Esse sorvete vende muito É bom pra caramba Lá perto de casa eu tenho Meu canal não é vídeo de comida Mas sorvete é bom demais Tem pote de um litro Um litro e meio Um litro Não sei se tem melhor Acho que o menor é um litro Um litro e pouco Tem de um litro e meio Tem de dois litros É uma delícia Tem o que bom Tem o maior que bom Sei que tem no Brasil todo É bom também Mas gente Voltando ao assunto da época Resumindo As épocas de celular É um negócio que não vale a pena Porque eles colocam o máximo Um giga de memória RAM Um giga de memória RAM Pro dia de hoje Não dá pra nada Resumindo gente Muita gente mete o mal Nas empresas do Brasil Positivo Multilaser É Tectora Não sei se é Tectora do Brasil Mas tem muita gente Que mete o mal Não sei se a Tectora Tá fazendo celular Vou até pesquisar Eu posso gravar até um vídeo Sobre isso Caso vocês queiram Eu posso até gravar um vídeo Sobre isso Porque a Tectora Eu Ela Ela fazia um celular Mas é um celular Até que bom pelo preço Só que você não tinha Peça de reposição Por exemplo Se você quebrava uma tela Se a sua tela Resumindo Se a sua tela tá quebrada Mas a sua tela tá funcionando Não tem porque trocar Mas se a sua tela tá ruim Então ela não troca o fantasma Uma tela tá trocando sozinha Se a tela tá pulgada Aí tem que trocar Entendeu gente Entendeu gente Aí tem que trocar Mas caso a sua terra Teste boa É bem se ela troca Só se você quiser trocar Só o vida Aí vale a pena Às vezes Às vezes tá até mais barato Ou mesmo Um preço próximo Até a original Original trocado Uma original paralela trocado Mas gente Mas é um trabalho com troca de vidro Porque é muito difícil trocar só o vidro E eu A gente aprende isso no curso Só que é uma coisa que eu não tenho prática Porque isso você tem que ter muita prática Para não verificar o display do cliente Isso é Não Resumindo Isso não serve para a réplica A réplica quebrou Se joga fora Ah vamos supor Tem um furaninho E não sei aonde Com certa réplica Tudo bem Mas será que é uma coisa que foi um serviço profissional? Aí eu lhe pergunto Quem fala que tá Não tá falando a verdade Ou porque não entende Por quê? Porque um celular réplica A placa dele Ela parece um papel O papel Se você pegar uma folha sulfite de papel Ela não vai aguentar calor Ela não vai aguentar calor É coisa que a réplica É a mesma coisa meu filho Se eu compro seu a réplica Você vai ter uma hora descartável Porque o negócio não vai aguentar calor Quando na hora que você meter no soprador Ah Eles vão ter que botar até menos Eu não sei Eu não vou falar É Como é assim De temperatura Porque cada técnico Usa uma temperatura Para cada tipo de placa Então cara Eu não vou dar um negócio Porque eu nunca abrir uma réplica Mas caso uma réplica 200 graus É um solda Não tira nenhum componente Mas 150 145 graus Eu creio que a placa Já derrete toda Então começa para trocar um componente Que é 300 350 graus Mais ou menos Se você tirar Ou tem gente por até 500 520 graus No mesmo componente Mas aí tem que ter mais cuidado Quando você está iniciando Recomendado É ser menos graus Aí como é que faz Como é que o cara faz O cara vai lá Mas o cara vai lá Mas o cara vai lá É Coloca mais Mais temperatura Coloca mais temperatura Ou menos temperatura Se for réplica E estraga o celular Aí tem que pagar outro celular Porque naquela época Você não acha outra placa Coisa original Você já encontra outra placa Ou já encontra outras peças Eu preferia ter um celular da Positivo Que não é bom Que você quase não acha peça no mercado Do que ter um celular Desse réplica Sem contar Que a época vai ser Muito pior Que esse celular da Positivo Esse celular da Positivo É ótimo Se comprar essas réplicas Sem contar Que essas réplicas Tem outro problema Que todo celular Ele tem radiação Ele solta radiação Não tem jeito Todo celular vai ter radiação Porque antes que essa réplica Não vai ter muito mais radiação Do que Do que Do que Do que Fala Do que O permitido Do que O permitido Do que sendo seguro Pros humanos Pro corpo humano Quem garante Isso ninguém garante Entendeu E quem garante Que ele não vai explodir Enquanto você utiliza Quem é que não garante Que ele vai pegar fogo Enquanto você o carrega Então isso ninguém garante Até o celular original Já é perigoso Imagina uma réplica Mas gente vai mudando de assunto Gente A gente está aqui no Costa Azul Tá gente Mas gente Mas aqui É É a água do Rio lá pra trás É a água do Rio lá pra trás É a água do Rio lá pra trás Gente aqui Resumindo Fazer a prova Aí depois eu vou pro carro Aí depois eu vou pro carro Aí depois eu vou pro carro Põe na dirigir Fica tudo certo Tem Parece que tá aterrado Parece Parece que tá aterrado É o nome, pera aí pra gente filmar aquele nome, aí a gente não dá a goleia, ó, não dá a goleia, gente, ó, pera aí, porra, pode. Gente, ó, nós estamos preparando carro pra gente passear esse ano ainda, se Deus quiser, a gente vai dar uma passeada, eu vou gravar uma boa parte pra vocês, gente. Esse ano ainda eu vou dar uma passeada. Vamos lá. A gente vai rodando, gente. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.